O que poderá ser privatizado no governo de Jair Bolsonaro? As privatizações estão entre as 15 áreas definidas como prioridade pela equipe de transição. A segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa termina agora, sexta-feira, dia 30 de novembro. Saiba como está o comércio de vacinas nesta reta final da campanha. Saiba também quais os benefícios do sulfato de cálcio na pecuária. A oferta de boiadas confinadas cada vez menor é sentida pelo mercado. O cenário é de poucas desvalorizações e preços firmes. E ainda o fechamento do mercado financeiro, de insumos e pecuário desta quarta-feira. Está no ar o Mais Pecuária. Agora, às 5 horas e 59 minutos, começamos o Mais Pecuária com informações sobre tecnologia de produção. Cresce o interesse da pecuária e também da avicultura pelos benefícios do sulfato de cálcio, mais conhecido como gesso agrícola pré-seco. O produto tem se mostrado como um sequestrador de umidade nas camas dos animais. Do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi explica como funciona. Os benefícios do uso do sulfato de cálcio na agricultura já são comprovados. Mas agora é preciso testar também em outros segmentos, como é o caso da pecuária. A gente vai conversar agora com o representante comercial da Sul Gesso. Júlio, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. São muitos os benefícios do sulfato de cálcio que vocês já comprovaram em termos de agricultura? Sim, Annelise. Como você mesmo já destacou, o sulfato de cálcio é uma ferramenta muito importante hoje na produção de grãos. Seja ela de soja, milho, trigo. Inúmeros produtores vêm usando com o objetivo de garantir altas produtividades. E o sulfato de cálcio é uma ferramenta fantástica quando nós pensamos em preservar o solo. Dar condições para que esse solo nos dê uma boa produtividade em termos de grão. Então, como a gente diz, o solo é o nosso maior patrimônio. Precisamos cuidar dele, né? E outros segmentos também vêm mostrando uma grande necessidade de uso de ferramentas que garantam produtividade, né? Pensando em produção de carne ou de leite. Quando nós falamos na produção de carne, nós pensamos em pastagem de qualidade. Uma pastagem com mais enraizamento, com mais rebrote, com maior disponibilidade de verde, de massa verde, para que a gente transforme isso em carne, né? Além do NPK, que nós somos acostumados a usar como fonte de nutrientes, o cálcio e o enxofre são muito importantes para isso. Então, a necessidade, ela é muito grande. Com isso, a gente tem maior disponibilidade de pastagem. Quando nós também entramos no segmento de produção de leite, a gente observa também isso, porque você precisa ter uma pastagem de qualidade, uma pastagem enriquecida. E uma pastagem enriquecida, ela vai dar maior quantidade de oferta de pasto para o animal. Mas também a gente tem percebido uma boa oportunidade para o produtor é que na produção de leite, quando ele trabalha com o sistema de composto de bar, onde nós temos alguns problemas, por exemplo, de umidade. E essa umidade interfere na qualidade do animal, que consequentemente vai interferir na produção de leite. Com o uso do sulfato de cálcio, que é uma fonte de cálcio e enxofre, nós temos percebido que usando ele no composto de bar, nós sequestramos essa umidade. Com isso, o problema de casco do gado de leite é reduzido, o animal fica mais disposto, vamos dizer assim, fica mais livre para pensar em produzir e ofertar o leite, que é o que a gente quer. Então, a gente tem uma segurança muito grande. E a cama, não só como sequestrar a umidade dessa cama, nós também podemos, nós vamos enriquecer ela com cálcio e enxofre, que posteriormente ela será utilizada na adubação dessa pastagem. Então, os benefícios do uso do sulfato de cálcio, né, pensando em composto de bar, nós temos uma ferramenta fantástica, que é através do seu gesso, que é o gesso fer, né, para que a gente possa, então, trazer uma segurança melhor para os animais e transformar isso em ganho de leite por animal. A gente já tem algumas propriedades em outras regiões que vem utilizando e que num espaço curto de tempo já se teve um ganho de 2 litros animal dia, chegando até 10 litros, apenas manejando o composto de bar. Então, eu volto a enfatizar a grande necessidade que a agricultura tem hoje em ser altamente produtiva e também reduzindo seus custos. Então, essa ferramenta de uso de sulfato de cálcio, ela tem proporcionado ao produtor ganhos consideráveis em termos de produção de leite. Ou seja, um custo-benefício que vale a pena. Com certeza, nós temos certeza absoluta que o custo-benefício é muito grande quando nós usarmos essas ferramentas em termos de produção de leite. É, então, em sequência, a pecuária leiteira. Durante a maior feira de gado leiteiro do mundo realizada na cidade de Madison, nos Estados Unidos, a CEMEX levou um grupo com 10 clientes para conhecer o trabalho desenvolvido pela empresa. Veja como foi a visita. A maior feira de gado leiteiro do mundo é destino garantido da genética da CEMEX todos os anos. A World Day Expo acontece em Madison, nos Estados Unidos. Para mergulhar nesse universo do supra-sumo leiteiro, a empresa levou este ano um grupo de 10 clientes CEMEX Progressives. Diogo Vrisman é um deles. Ele e o tio Roberto desenvolveram um dos projetos mais inovadores do Brasil na propriedade em Carambeí, no Paraná. Quando nós fomos montar o nosso projeto, eu falei, vou buscar informações onde as coisas estão dando certo. Nos Estados Unidos aqui, eles têm muita produção em escala e é o que nós estamos buscando lá. Assim como o Diogo, cerca de outras 70 mil pessoas de 100 países diferentes circularam pelo local durante cinco dias de evento. E a presença da CEMEX aqui é muito forte. A gente tem tido uma presença constante de grupos de criadores brasileiros que a gente tem a oportunidade de trazer e acompanhar aqui já há vários e vários anos. E a gente sente que esse pessoal realmente volta para o Brasil depois dessa visita com uma visão muito mais ampla do negócio como um todo, do que realmente tem a oportunidade de impactar positivamente dentro do rebanho deles. cenário que reúne excelência em genética, belíssimos animais e muito conhecimento. E uma feira que faz parte da vida de muita gente. Eu comecei a vir quando estava na faculdade, no começo dos anos 90. E nós estamos trazendo o gado há 15 anos, todos os anos. Quero dizer, a World 8 Expo é o Super Bowl das vacas. Então, se você gosta de exposições de vacas, isso faz com que você fique no topo. Este foi o décimo tour CEMEX Progressive para os Estados Unidos. Agora, a previsão do tempo, ainda temos muitas nuvens carregadas no norte do país. Vamos falar agora com a Maria Clara Sazá, que tem mais detalhes da previsão do tempo para o centro-norte do país para os próximos dias, não é mesmo? Maria Clara, boa noite para você. Oi, boa noite Renata, boa noite também a todos que nos assistem. É isso mesmo, ainda temos muitas nuvens carregadas no centro-norte do Brasil, especialmente aqui entre o estado do Pará e pegando até mesmo o norte do estado do Mato Grosso. Outro destaque são essas nuvens carregadas aqui entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Este sistema vai dar origem a uma frente fria que acaba avançando no fim de semana e ajudando a aumentar as instabilidades aqui na faixa do Brasil central. Mas, por enquanto, o destaque mesmo do centro-norte do Brasil é essa chuva bem intensa que deve ocorrer aqui nos próximos dias no estado do Pará, Amapá e até pegando aqui as áreas do norte do estado do Mato Grosso. É uma expectativa de acumulados aí podendo passar de 100, 130 milímetros em apenas cinco dias. No segundo período, Renata, entre 4 e 8 do mês de dezembro, a chuva fica bem distribuída aqui nesta faixa que vai do sul da Bahia até o interior da região norte com volumes ainda bastante significativos, mesmo que não tenhamos aí os 130 milímetros acumulados, ainda temos uma condição para uma chuva bem expressiva aqui neste período até o dia 8 do mês de dezembro. É uma chuva com volumes aí podendo alcançar até 100 milímetros acumulados em cinco dias. Depois disso, entre 9 e 13 de dezembro, a chuva perde intensidade nesta faixa e começa a migrar para a região mais ao sul do Brasil, ou seja, temos um corredor de umidade aqui a partir do dia 9 do mês de dezembro, mantendo as instabilidades e voltando a provocar chuva em Minas Gerais, Goiás e também no estado do Mato Grosso. Renata? Tá certo, Maria Clara. E para as demais áreas do país, como fica? Olha, principalmente centro e sul do Brasil, nos próximos dias, Renata, a expectativa é de uma chuva ainda isolada. Olha só, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e os três estados da região sul devem receber uma chuva com pouquíssimos acumulados nestes primeiros cinco dias. Apesar desta frente fria que vai se formar agora entre quinta e o fim de semana, não temos uma previsão de um volume tão expressivo de chuva, porque a frente fria avança muito rápido e não dá tempo de provocar, de organizar instabilidades com força suficiente para provocar aí uma chuva bastante intensa. No segundo período, entre 4 e 8 do mês de dezembro, não temos quase nada de chuva para o centro e sul do Brasil. Mato Grosso do Sul, São Paulo e todos os estados da região sul não recebem mais do que 15 milímetros acumulados, isto porque as instabilidades ainda ficam concentradas aqui na região norte. E depois disso, entre 9 e 13 de dezembro, é que a chuva vai começando a migrar aqui para a região sul do Brasil e voltando a ganhar intensidade no Rio Grande do Sul, depois do dia 15 do mês de dezembro. Então, antes disso, antes da primeira quinzena, aliás, antes da segunda quinzena do mês de dezembro, não temos previsão de uma chuva significativa, principalmente no estado gaúcho. Deve chover com mais frequência no estado do Paraná, mas o Rio Grande do Sul só volta a receber uma chuva significativa depois da metade do mês de dezembro. Renata? Obrigada pelas informações, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. Agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta, mercado financeiro. Nós já voltamos. Agora, às 6 horas e 12 minutos, vamos até a Sara em São Paulo. Ela mostrou ontem aqui no Mais Pecuária que depois de uma sequência de cinco altas, o dólar fechou o dia em queda na comparação com o nosso real. Isso aconteceu depois da atuação do Banco Central com os chamados leilões de linha. Ô Sara, boa noite. A tendência se manteve hoje, esse fato de ontem se repetiu nesta quarta-feira. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Se repetiu, sim. Hoje o Banco Central mais uma vez atuou com esses chamados leilões de linha, que é a venda de dólar com o compromisso de recompra, ofertando um bilhão de dólares no mercado. Isso mais uma vez conteve a valorização da moeda norte-americana nesta quarta-feira. Após a atuação do Banco Central, durante o dia de hoje, o dólar passou a recuar na comparação com o dólar. E esse recuo, essa queda da moeda norte-americana, ganhou ainda mais força depois que o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, deu indícios de que a elevação de juros na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, ela deverá ser mais suave. O mercado aguardava cinco novas altas de juros nos Estados Unidos até o início de 2020. Depois do anúncio dele, então, a queda do dólar na comparação com o real ficou mais intensa e o dólar hoje também cai frente a uma cesta de moedas. A desvalorização do dólar nesta quarta-feira na comparação com o nosso real é de quase 1%, já depois da queda de ontem, que foi bem significativa também. E com isso, o dólar comercial encerra esta quarta-feira no patamar dos R$3,84. Lembrando que no início desta semana a gente viu o dólar acima dos R$3,90. Então, hoje, pelo segundo dia seguido, o dólar tem recuo na comparação com o real. E essa atuação do Banco Central serve, claro, para dar mais liquidez aqui ao mercado, considerando a retirada de recursos sempre nessa época de fim de ano para o exterior. Então, ajudando a conter também essas volatilidades e essas valorizações fortes do dólar. Enquanto a moeda norte-americana perde força nesta quarta-feira, o índice Bovespa, que chegou a operar em queda durante uma parte do dia, parece se encaminhar para encerrar a quarta-feira com uma alta acima de 1%, acima dos 88 mil pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E como eu já havia falado ao longo dessa semana, os papéis das companhias ligadas ao setor de carnes, todos estão em alta ao longo dessa semana. Tanto o BRF quanto o JBS, Minerva e Marfrig, têm valorização das ações durante toda essa semana. E hoje, mais uma vez, esse cenário se repete. Mais uma informação é que o governo vai anunciar amanhã a estrutura e também a equipe econômica. E claro que amanhã a gente acompanha os desdobramentos, o que se reflete no mercado em relação a essa nova equipe econômica. E antes de devolver o sinal para Campo Grandes, aí dá uma informação que o Banco Central mudou hoje aquela regra para taxa de câmbio no cartão de crédito para as compras no exterior. Hoje, por exemplo, se a gente faz uma compra no exterior, vale o valor do câmbio no dia do fechamento da fatura. E de acordo com essa nova regra do Banco Central, que ainda deverá ser regulamentada, o valor do câmbio valerá aquele que está no dia da compra. Então, vale o fechamento do câmbio que está no dia da compra e não mais no fechamento da fatura. Mas, como eu falei, essa regra ainda deverá ser regulamentada. Daqui a pouquinho eu volto para falar de milho, suíno e frango aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Aidan, é com você. Clara, obrigado. Até já, então. Nosso destaque agora é mais uma edição do quadro De Olho na Fazenda. Dessa vez, o responsável será o nosso parceiro, a Leilo Sul, uma das mais antigas parcerias de leiloeiras aqui no Canal do Boi. O De Olho na Leilo Sul, você acompanha a partir de 10 de dezembro na programação do Canal do Boi. Serão seis dias de oportunidade de negócios no sistema que você já está acostumado a ver aqui nesse quadro. A venda de animais a preço fixo. O repórter Daniel de Paula tem as informações. A Leilo Sul e o SBA transformaram em uma grande realidade a novidade implantada em outubro como alternativa para comercialização de animais produzidos na região conhecida como capital do Bezerro Precoce e do Cruzamento Industrial. Por isso, o Canal do Boi mostra, de 10 a 15 de dezembro, mais um De Olho na Leilo Sul, com a venda a preço fixo de lotes para cria, recria e engorda tanto nelore como cruzados, reforçando a chance de preencher as necessidades de vendedores e criadores no evento que terá uma agenda muito atraente até o dia 15, data do 11º Leilofest Bataguaçu, com a venda de mil animais comerciais. A Leilo Sul comemora em 2018 25 anos de trajetória, oportunizando negócios e fazendo com que todos os elos da cadeia produtiva sejam beneficiados. Desde a sua fundação, no ano de 1993, a Leilo Sul trilhou esse caminho na parceria com o SBA e deu abrangência a tanta qualidade produzida pelos criadores locais. Fixou no calendário pecuário do Brasil eventos que perduram pela solidez dos negócios proporcionados. É assim no Leilão Precoce Total, que já passou dos 20 anos e acontece sempre em abril. O Leilo Sul no agronegócio, que já vai para a sua nona edição no meio do ano como uma verdadeira exposição agropecuária da região. E os leilões organizados semanalmente com a fidelidade de transmissão pelos canais do SBA. Dentro do De Olho na Leilo Sul, um evento especial está marcado para quinta-feira, dia 13, a partir das 8 da noite, com transmissão pelo canal do Boi. É o Leilão Liquidação de Plantel Nelore Gram, que vai vender 400 cabeças de todas as categorias entre vacas paridas, novilhas e touros criados a partir de uma genética PO e POI que se une com a modernidade do Nelore selecionada em Brasilândia. No dia 15, sábado, a partir do meio-dia, o encerramento da Semana Leilo Sul será o 11º Leilofest Bataguaçu, leilão que terá a venda de mil animais comerciais da região. Mas é a partir do dia 10 que a Leilo Sul e os criadores locais se comprometem a vender durante todos os programas do canal do Boi o melhor de uma genética de resultados que todo mundo quer e precisa. O pecuarista José Bezerra ressalta a importância da parceria que ele tem com a Fachole há 18 anos. Realmente, eu sou um cliente já aí da década de 2000, logo que o Fachole começou no sal mineral. Eu passei a ser cliente dele e já era cliente deles na parte de sementes e temos uma parceria muito salutar e muito produtiva. Eu visitei, eu fazia anos que não vinha aqui a Fachole, aproveitei a vinda a esse leilão para dar uma esticada até Santo Anastácio e a cidade onde eles têm a sua indústria, que para surpresa minha está magnífica, não só o seu parque industrial, como a tecnologia que eles têm aplicado no sal mineral, fazendo experiências muito proveitosas a campo. Isso me deixou muito bem impressionado. Eu acho que dei muita sorte em ter essa parceria desde os anos 2000, tanto com a CFM como com o grupo Fachole. Eu sou muito satisfeito com ambos. O Sr. Zé Bezerra é um grande cliente, um grande amigo do grupo também e tivemos a grande satisfação de tê-lo conosco esses dias lá, visitando toda a nossa estrutura. Agora, às 6h23 no horário de Brasília, estou aqui com o Ader Campos, já se preparando para o Na Batida do Martelo, logo depois do Mais Pecuária, mas ele está aqui para falar de uma novidade. pela primeira vez na história do Canal do Boi, que já está chegando há 30 anos, não é, Ader? Nós vamos ter um leilão de facas. E que facas? E você é um colecionador de facas e vai trabalhar nesse evento também, Ader. Conta para a gente essa novidade aí. Olá, Zaidan. Olá, os amigos que nos acompanham. Para mim vai ser muito fácil. Primeiro porque eu gosto muito da arte da cutelaria, sou colecionador realmente de facas. E o Canal do Boi, o SBA, traz essa novidade. Primeiro leilão de cutelaria aqui do SBA. E são verdadeiras obras de arte que você vê aí no vídeo. Olha que faca maravilhosa. São facas de vários tamanhos. Mas o que chama a atenção dessas facas, Zaidan, é o aço, o aço damasco, que é um aço bastante desejado. Não é um trabalho fácil de se fazer, por isso são peças raras. São peças que têm o cabo trabalhado em osso, em osso de chifre, madeira e metal. As bainhas todas em couro, com detalhes que o colecionador realmente gosta, porque são muito bonitas. São obras de arte verdadeiras, raríssimas, preciosidades, que você, assim como eu, que é apaixonado por cutelaria ou por facas, terá oportunidade no próximo dia 4 de dezembro, pelo Canal do Boi, às 20h30, de dar lance em facas como esta que você vê aí no vídeo. Quantas facas você vai apresentar, Éder? Zaidan, inicialmente nós temos aí mais de 200 facas à disposição. Todas nesse nível? Todas nesse nível. São vários tamanhos, né? São facas de 30, 40 centímetros, 60 centímetros de lâmina, com o cabo trabalhado, como nós já falamos, ou em osso, em chifre, osso de chifre, madeira e também com metal. Ou seja, são raridades, são facas que não estão no mercado, comumente as pessoas não encontram essas facas no mercado. E para quem gosta, pode utilizar como coleção, porque tem aquelas pessoas que compram e não usam, compram somente para apreciar. Tem facas que também são para aquelas pessoas que gostam de fazer um churrasco, facas bem afiadas, com lâminas resistentes. e aqueles que gostam também de usar a faca num camping, ou numa pescaria, ou de presentear os amigos. Portanto, é uma grande oportunidade. Pensando no Natal que está chegando agora, o Natal está aí. Onde é que essas facas são produzidas? Elas são produzidas na Europa, não são facas produzidas no Brasil, são facas importadas, que são de grandes cuteleiros, que produzem essas facas e colocam à disposição dos colocionadores. Todas são importadas? Todas importadas. Todas importadas de cuteleiros que são reconhecidos pelo trabalho que realizam. Olha que faca bonita. É uma faca que nós chamamos de combate. Essa lâmina, ela tem uma... É por isso que ela é damasco. É uma aplicação de algum... Na verdade, são as dobraduras do aço. Quando o cuteleiro está fazendo, ele faz dobras no aço e aí chega nesse desenho que você vê. Esse formato, ou esses desenhos que você vê, são conhecidos como aço damasco ou damasquino, que é uma característica dessa faca por conta das dobras que o cuteleiro, durante o processo da forja, ele vai produzindo. Então, são asos, assim, ele faz normalmente mais dobras do que o normal. Quatro, oito dobras. O Éder, você se estivesse em casa, fosse um telespectador, iria participar dando o lance no leilão. Como é que é esse mercado? Tem muitas pessoas como você, no Brasil, que gostam, que apreciam e colecionam facas? Você falou, né, o ponto-chave, colecionadores. São para pessoas que gostam da faca, da cutelaria e que colecionam. Mas só para esse nicho de pessoas? Não. Para aquela pessoa que também quer uma boa faca para um churrasco, para um camping, para uma pescaria. Não é uma faca do dia a dia. Você não vai usar na cozinha essa faca porque não é uma faca para isso. Mas ela dura se você usar? Do dia ela segura o rojão? Essa é uma característica do aço damasco. É um aço muito resistente. É um aço muito robusto que tem uma durabilidade incrível. E outro detalhe dessas facas são os designs. São vários designs que você vê aí. São exclusivos esses designs? Exclusivos. Exclusivos. Você não vai encontrar essa faca no mercado com esse design de maneira comum. Somente esses cuteleiros que fabricam essa faca é a que colocam no mercado. muitas delas não tem um segundo modelo. Não tem um segundo modelo. É um modelo exclusivo. Faz a forma e não repete. E não repete. Porque não é fácil. Essa faca aí ela já não é um aço damasco. É uma faca lisa, né? Que a gente... Olha o cabo dela. Olha, trabalhada em madeira com detalhes em metal. Por sinal, é uma faca muito bonita. É uma faca que... Ela tem o fio dela um pouco mais fino do que o normal. É uma faca que pra quem vai fazer um peixe... Isso é pra quê? Você queria... Ah, pra peixe? Ela é versátil. É uma faca bastante versátil. Pode ser uma faca pra cortar carne num churrasco e pode ser uma faca pra também trabalhar com peixe. Porque ela é bem fina. A faca pra trabalhar com peixe é uma faca mais fina. Mas eu ainda insisto naquela pergunta. Tem muita gente como você que gosta e coleciona facas no Brasil? Tem, tem sim. Tem várias pessoas. Aqui em Campo Grande mesmo eu faço parte de um grupo de mais de 100 pessoas que colecionam facas aqui e que nós trocamos informações e também fazemos venda de facas um para o outro. Às vezes tem alguma faca que eu não tenho e eu quero nós compramos uns dos outros. Fazemos essa essa confraria das facas. E isso é recorrente no Brasil. Embora as pessoas encontram por aí na internet pra comprar algumas facas mas essas são diferentes porque são facas exclusivas com aço de primeira qualidade. Olha que faca maravilhosa. É só uma faca menor. Tem condição de pagamento esse leilão, Éder? Bom, ainda nós não definimos a condição de pagamento mas com certeza terá uma condição especial para o interessado. Essa informação eu vou trazer logo mais no programa Na Batida do Martelo. A gente está finalizando na verdade, Zadinho você está recebendo em primeira mão a informação, viu? Opa! Primeira mão aqui no Mais Pecuária a gente não entraria com você para falar desse leilão mas como já está bem em cima do evento Dia 4 é uma terça-feira na outra semana semana que vem está muito em cima então nós resolvemos entrar aqui no seu programa pedindo esse espaço porque é uma novidade então a gente traz para cá para o programa em primeira mão esse primeiro leilão de cutelaria aqui do SBA legal batida daqui a pouco daqui a pouquinho já já isso daqui uma hora eu entro no ar obrigado tá certo sucesso para você vou reservar uma para você pode? você quer escolher a sua depois? pode você vai gostar vou fazer uma sociedade com a Renata isso arrematar uma faca ela fica com o cabo e você fica com a lâmina tá certo? não, fica de presente para ela um abraço até mais obrigado sucesso daqui a pouco intervalo comercial já voltamos de volta mais pecuária agora 18 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília vamos falar agora da nossa agenda de leilões domingo às 10 da manhã o canal do Boi transmite o tradicional leilão virtual da MB Leilões em oferta animais para cria, recria e também para engorda as informações desta oferta a gente acompanha agora com Edilson Alvarenga boa noite para você Edilson mais uma edição da MB Leilões muito boa noite para você Renata boa noite a você que acompanha mais pecuária é mais uma edição mais uma edição a gente vem aí fazendo os leilões todos os domingos será a centésima septuagésima quinta edição do leilão da MB Leilões já temos uma oferta razoável a oferta também assumida meia curta chovendo barbaridade aqui na região aqui no estado do Mato Grosso pastagem veio que veio firme graças a Deus então o produtor tende a segurar esperando o melhor preço expectativa é essa mas nós já filmamos cerca de 450 animais para esse leilão a equipe está no campo está filmando tem filmagem agendada até para sábado está certo então fica aí o convite a você que está acompanhando a programação do canal do Boi domingo 10 horas Brasília mais uma edição do leilão da MB eu vou passar a relação eu vou passar a relação do gado nós não temos imagens ainda que aqui não voltou do mato ainda mas vou passar a relação do gado que nós teremos para o próximo domingo nós já filmamos numa propriedade só 351 garrotes e 71 as vacas está certo os garrotes são divididos com lote com 150 garrotes de 12 a 15 meses 86 garrotes de 15 a 18 meses 75 garrotes de 20 a 24 meses e 40 bois de 24 a 36 meses esses são os machos e aí temos as vacas são dois lotes de vacas 31 mais 40 são 71 as vacas filmadas nesta propriedade e ainda temos novilhas filmadas ali na região de Cáceres esse gado todo dessa propriedade foram filmados a 150 quilômetros de Cáceres sentido Porto Limão está ali mais perto da divisa da Bolívia está certo então essa é a oferta aí nós vamos filmar vacas prenhas nós vamos filmar novilhas nós vamos filmar bezerros para esse leilão eu creio que nós vamos trabalhar em torno de 800 a 900 animais está certo a captação está difícil a mercadoria está escassa mas a MB tem os seus clientes nós buscamos sempre trazer o melhor negócio para você e ainda dá tempo você que está assistindo você que tem bezerro tem bezerra você que tem animal para vender entre em contato com a MB Leilões 0 operadora 65 356 9050 esse é o telefone está aqui todo mundo de segunda a segunda está certo para te atender da melhor forma possível ok nós temos uma equipe especializada vai na sua propriedade nós filmamos os animais marcamos apartamos filmamos e colocamos a venda no domingo todos os domingos na parceria com o SBA através do canal do Boi você pode também ter acesso às imagens as imagens estão postadas no nosso site está certo www.mbleilões.com.br lá tem o link de acesso às imagens dos animais que serão vendidos no próximo domingo ok então fica o convite para você domingo a partir das 10 horas Brasília o nosso leilão das 10 às 14 um grande evento para você que está aí precisando fazer a reposição né passo voltando procuro aumentando a mercadoria sumiu do mercado e o leilão do MB está aí para trazer todas as oportunidades as melhores oportunidades de compra para você comprador ok entra em contato com a gente 65356 9050 nós vamos te atender da melhor forma possível tá certo Renata essas são as informações convido a acompanhar conosco domingo 10 horas Brasília canal do Boi eu volto com você Renata nos estúdios do Mais Pecuária tá certo Edilson feito o convite está aí mais uma oportunidade para você fazer bons negócios neste domingo com transmissão aqui pelo canal do Boi vamos destacar agora a previsão do tempo na região sul do Brasil teve aumento das instabilidades e as imagens de satélite já mostram nuvens carregadas em boa parte da região Maria Clara tem os detalhes as imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região do Mato Grosso do Sul e estas instabilidades vão dar origem a uma frente fria que pode até trazer volumes significativos para a região sul do Brasil no entanto é uma chuva que deve ser passageira ela forma frente fria traz instabilidades e já no decorrer do fim de semana não tem previsão de chuva volumosa os índices de água no solo ainda estão elevados entre Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul e no Paraná temos uma condição de valores menores de umidade no solo para os primeiros cinco dias a chuva deve ser significativa apenas nestas áreas aqui mais escuras do mapa nas demais regiões a expectativa é para pancadas de moderada forte intensidade com potencial até mesmo para uma chuva que venha de forma volumosa mas é uma chuva pontual porque a frente fria avança muito rápido pela região sul do Brasil entre os dias 4 e 8 do mês de dezembro seca bastante no interior gaúcho e a chuva fica mais concentrada entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná com acumulados que não passam dos 5 milímetros no terceiro período entre 9 e 13 do mês de dezembro volta a ganhar força a chuva volta a ganhar força entre Santa Catarina e a divisa com o estado paranaense mas não há condições para um volume tão significativo apenas 30 milímetros em 5 dias e nas demais áreas da região os acumulados são ainda menores podendo ficar em torno de 15 milímetros hoje no mercado o produtor conta com uma infinidade de sementes forrageiras diferentes só que na Fachole são 19 cultivares de forrageiras e o Rodrigo Medina que é gerente técnico de sementes da Fachole vai dizer então como que o produtor faz para escolher a melhor semente forrageira lá para a propriedade dele tudo bem? tudo bem na verdade não é fácil escolher dentro de tantos cultivares assim uma espécie para a gente estar posicionando dentro de uma propriedade então a gente tem que pensar em várias situações qual é o sistema produtivo qual é o tipo de solo que aquele produtor se encontra as regiões as condições climáticas que a gente vai ter bem como se é uma área agrícola ou se é uma área de pecuária ou para sistemas integrados então além de pensar de se trabalhar com 19 espécies forrageiras hoje o grupo Fachole tem um ela tem uma grande preocupação em posicionar esses materiais de maneira correta e muito disso daí é através de uma investigação junto ao produtor para que a gente possa estar trabalhando gerando resultado dentro da propriedade Rodrigo para a rotação de culturas qual seria a mais indicada? é claro que vai depender do tipo de solo como você falou mas qual que seriam as mais utilizadas hoje? hoje o grupo pensando em rotação de cultura a gente trabalha a gente pretende trabalhar com várias outras mas hoje há três anos a gente vem trabalhando com as três principais cultivares que são mais comercializadas pensando em rotação de cultura que é a BRS Paiaguas a BRS Piatã e a Ruziziense que é hoje mais comercializada dentro dessas três cultivares existe o posicionamento para cada tipo para cada tipo para cada sistema que a gente encontra então hoje a gente já consegue posicionar o produtor qual é aquela que vai gerar uma melhor cobertura vai ter um poder uma velocidade de degradação mais lenta para oferecer uma apoiada para um tempo mais prolongado numa soja ou de repente causar menos competição com a cultura do milho é aquilo que a gente sempre fala não adianta plantar só soja, milho e também mais para o sul do estado a gente tem o trigo também enquanto não se preocupar em devolver muita coisa para o solo essas sementes vêm justamente ao encontro disso com certeza hoje pensando em forrageira para vocês terem uma ideia a gente tem forrageiras hoje participando de todos os cenários agrícolas desde cafeicultura citricultura e ao contrário de que muitos pensam os principais benefícios das forrageiras dentro desses sistemas não estão somente relacionados a parte aérea a parte de massa mas também ao sistema radicular tem hoje trabalhos voltados aí principalmente à produção de grãos que mostra que o incremento de produtividade numa soja está 70% relacionado ao sistema radicular dessa forrageira e para chegar a todos esses resultados aí todas essas pesquisas vocês têm um centro de pesquisa da própria Fachole com um trabalho bem intenso hoje a empresa ela tem uma parceria junto com a Unesp onde a gente desenvolve e trabalha então uma equipe com vários professores dentro de várias linhas de estudos e a preocupação da empresa quando ela fez essa área de pesquisa é conciliar a nossa área de nutrição a potencial junto com o posicionamento dessas forrageiras para gerar um melhor incremento de produtividade nos produtores então são vários os resultados tanto de característica física química e biológica que a gente está conseguindo coletar nesse centro experimental certo Rodrigo muito obrigada pela sua participação aqui no SBA então o produtor tem que ficar atento mesmo a região ao tipo de solo e quais as necessidades que ele tem no momento de escolher uma semente forrageira mais adequada para a propriedade Sara Kirchhoff para o SBA agora 6h41 no horário de Brasília a partir de amanhã até o dia 9 de dezembro você vai ver aqui conosco o de olho no Aras do Caan direto de Rancho quebrado em Santa Catarina o melhor da genética do manga larga marchador 30 anos de seleção Caan que vai ofertar a preços fixos animais durante toda a semana até o dia 9 e no próprio dia 9 o leilão será transmitido pelo canal do Boi e eu já faço uma correção Rancho queimado em Santa Catarina uma região bastante alta montanhosa na Serra Catarinense um lugar bastante muito lindo como nós já vimos aqui nas reportagens do Daniel de Paula ele mostra agora como o rancho do Caan o Aras do Caan realiza o trabalho com as doadoras da propriedade vamos falar agora da importância da mãe na contribuição para o melhoramento genético do manga larga marchador que o Aras do Caan desenvolve aqui em Rancho Queimado e que prepara para esse seu primeiro leilão Caan e Convidados função e genética do dia 9 de dezembro em que o Guto vai colocar à venda a genética de grandes doadoras identificadas aqui na fazenda para que o mercado agora tenha acesso a embriões a óvulos delas acasalados ou com liberdade para acasalamento por parte de quem conseguir investir se você acha uma doadora top igual você tem aqui por exemplo na tesoura que talvez seja o seu grande trunfo em termos de genética de fêmeas fica completo né Guto verdade a tesoura favatinga é um animal de sangue excepcional genética pura do manga larga marchador pura de marcha ela é uma égua favacho fechada realmente um sangue muito raro no manga larga marchador ela é filha do favacho cociente na favacho tesoura então por parte de pai ela é irmã de ícones da raça como o favacho estanque um dos grandes ganhões de produção com um dos maiores números de cavalos campeão dos campeões campeã das campeãs nacional de marcha sangue castiço do manga larga marchador tropa comprovada na reprodução e pretendemos acasalar ela com o imperador da ilha que é onde nós vamos estar vendendo embrião no nosso leilão um cruzamento que eu acredito muito mas também vamos dar a possibilidade para as pessoas adquirirem óvulos dela para cruzarem com o garanhão de sua escolha um exemplo de égua extraordinária de cela não vai mais à pista porque é uma égua de idade já tem uma lesão é uma égua que nós localizamos aqui nessa fazenda quando assumimos essa fazenda em dezembro de 2017 então é um animal de extrema excelência com aptidão para reprodução não só a tesoura favatinga outras grandes doadoras identificadas aqui no Aras do Caan estão à disposição e a gente vai ver mais agora Guto e essa daqui raridade da favatinga que no leilão vai deixar de ser raridade que você vai ter genética dela de futuro Pois é Daniel essa chama-se raridade favatinga uma égua que nós adquirimos agora em 2017 é uma égua de sangue lobos ela vai estar vendendo uma égua rara vai vender embriões com o imperador da ilha estreou em pista aos 10 anos de idade já foi campeã agora no Paraná ela é filha do Nero Bela Marcha na divisa de Lavras é uma égua de sangue muito raro e acasalada com o imperador vai ser a primeira vez que nós vamos ofertar no mercado produtos dela é uma das nossas principais doadoras pela qualidade de marcha morfologia e principalmente pelo sangue raro que esse sangue lobos que o Mangalarga Marchador preza tanto por causa da qualidade de sela e tem Guto essa moça aqui que é uma moça mas é a moça do Porto Palmeiro que é uma das atrações também do leilão e que tem uma importância dentro do Mangalarga Marchador que você falasse queria que você falasse um pouquinho sobre o currículo e sobre a capacidade que ela tem de passar para as suas progencias e a oportunidade do leilão bom eu adquiri essa égua em 2018 do Criatório Porto Palmeiro de um amigo meu alguns animais do Mangalar Marchador eles vão para um livro de registro que é o livro de elite são animais que atingiram certa condição de reprodução como filhos campeões nacionais quantidade de filhos campeões e esses animais tem o direito de ter um livro de registro diferenciado a moça do Porto Palmeiro é mãe de campeãs nacionais já então uma égua uma doadora comprovada ela é filha de um cavalo chamado Mulato D2 que é sangue D2 genealogia JB na Catia Jane do Gandini uma égua campeoníssima que ganhou todos os campeonatos de marcha que participou a moça do Porto Palmeiro eu adquiri para acasalar com o cadáfrio do Caan e com o imperador da ilha neste leilão no primeiro leilão Caan e convidados estamos oferecendo embrião dela com o imperador da ilha ou embriões dela com o cadáfrio do Caan e abriremos também uma oportunidade de óvulo para quem tiver interesse de acasalar ela com o garanhão próprio essa é uma égua já de idade tem 18 anos eu adquiri ela com 18 anos mas pela condição de reprodução comprovada dela ela é uma égua que vai trazer para o Aras do Caan muita descendência muita família e um futuro promissor nos animais para serem acasalados entre os nossos garanhões se for o embrião transferido já ou a transferir sendo dessas três grandes éguas doadoras de um Aras referência genética no Brasil como o Aras do Caan claro que a segurança é muito grande a garantia é muito grande está falando um cara aqui que nasceu praticamente selecionando Mangalarga Marchador e agora realiza o seu primeiro leilão leilão virtual Caan e convidados função e genética somente aqui pelo SBA dia 9 de dezembro imperdível Daniel de Paula para o SBA pois é dia 9 de dezembro é o leilão do Aras do Caan mas já a partir de amanhã nós teremos as participações ao vivo do Aras em Santa Catarina com o repórter Daniel de Paula amanhã nesse horário aqui um pouquinho mais cedo aqui no Mais Pecuária você já terá todas essas informações vai ver os animais ao vivo aqui na nossa programação intervalo comercial já voltamos 6 horas e 49 minutos a Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro já tem comando definido e extensa lista de empresas na mira da privatização o empresário Salim Matar fundador da locadora de veículos localiza é o escolhido para tocar os processos durante a campanha Bolsonaro chegou a falar na privatização de 100 empresas as privatizações estão entre as 15 áreas definidas como prioridade pela equipe de transição do governo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 indica que empresas como Eletrobras Serpro e Correios podem enfrentar dificuldades de caixa isso já a partir do ano que vem são empresas que já adotam programas de redução de custos incluindo demissões ainda assim as estatais registraram um aumento no número de funcionários segundo dados do Ministério do Planejamento no segundo trimestre deste ano o número subiu de 504 mil quase 505 mil para 505 mil e 100 a despeito dos programas de demissão voluntária e nós estamos aqui com João Pedro para falar de uma grande bandeira do governo Bolsonaro anunciado bem antes do início para valer da campanha das eleições deste ano na televisão João do que foi dito na campanha ao que está sendo feito hoje como é que estão os passos eu espero que isso aconteça se você olhar a situação das empresas estatais no Brasil elas estão muito mais presentes nas páginas policiais que nas páginas econômicas ou seja você é uma sequência de a hora que bota uma lupa em cima de uma estatal aparece problemas homéricos a questão de funcionário é uma parte do processo mas a questão de desvio de dinheiro aplicação mal dos recursos a ineficiência da empresa é um fato que todo mundo sabe que acontece no Brasil então eu classifico as pessoas que quando analisam a questão da privatização em três grupos aqueles inocentes que acham não a Petrobras é a nossa nossa vírgula é dos sindicatos que estão lá os 13 14 sindicatos que dominam a Petrobras e dos partidos políticos que estão no poder essa sim esses são os donos o resto os 207 200 milhões de brasileiros tem a obrigação de pagar um combustível caro para manter toda essa situação então não é nossa não eu já trabalhei em empresas que fizeram esse processo de modelagem para privatização quando você entra no âmago de uma estatal você fica apavorado os custos os gastos tudo isso aí é complicado então o Bolsonaro vê o seguinte olha nós temos o Brasil precisa eficiência só para dar um exemplo nós temos 75 mil quilômetros de estradas rodovias no Brasil 65 mil federais e o resto não é asfaltado se aplicou 7 bilhões de reais no ano passado esse ano até agora até outubro em manutenção dessas estradas o que acontece tudo na grande maioria é situação péssima ruim complicada situação então a hora que ele e ao passo que as melhores rodovias do Brasil são as concessionadas disparado longe longe das estatais a relação dela o que que é o que que esse projeto tem que fazer ele tem que abrir para ser privado a maior parte onde for possível lógico e o governo não espere ganhar dinheiro na venda da concessão ele exija do concessionário investimentos na qualidade na melhoria na duplicação na manutenção no atendimento ao usuário esse sim e outra coisa os municípios estados eles vêm com uma fome para ganhar dinheiro em cima do pedágio não é essa a função do poder público o poder público está transferindo para a área privada a administração de uma rodovia que seria custo dele se ele não vai ter o custo aplica esse recurso em outra coisa deixar de gastar já é um um excelente negócio se ele não privatizar a Eletrobras o ano que vem ele tem que botar 15 bilhões para sustentar a Eletrobras essas concessionárias do norte que são as últimas que estão na mão da Eletrobras todas elas estão falidas só se mantém porque são estatais então a hora que ele tira isso aqui quando privatizou a rede ferroviária federal ela dava um prejuízo de 400 milhões de dólar por ano a hora que privatizou pelo menos esse dinheiro ficou fora ficou um passivo trabalhista absurdo porque como o Toro Boa Estatal não dava conta do recado então hoje o Brasil o grande carência nós estamos mostrando aqui toda hora na matéria sobre isso que atrapalha o produtor atrapalha quem trabalha atrapalha a população como um todo é a questão de serviço público a infraestrutura nossa é um desastre você não tem as rodovias não sem manutenção você precisa investir em setores como o transporte aquaviário por exemplo que é um transporte dos mais eficientes que viabiliza especialmente essas fronteiras agrícolas que estão longe como o caso do Mato Grosso Tocantins etc que poderiam usar e não se faz por quê? porque os recursos do Estado são insuficientes e quando aplica aplica mal então esse é o problema esse ministro da infraestrutura o Tarcísio Freitas ele é um técnico competente foi de DENIT ele não tem informação tem informação militar companheiro do Bolsonaro ele fala olha nós vamos privatizar mesmo o que der para privatizar vai privatizar o que tem que ser feito é regras claras que não tenha depois de não ir para a justiça para discutir sexo de anjo tem que ter regras claras segurança jurídica para quem for investido nós temos mais informações vou chamar o Vinícius Souza e já já o João conclui o seu comentário o número de estatais no Brasil chega a 138 para o futuro ministro da economia Paulo Guedes a maior parte delas deverá ser desestatizada o ideal é que as deficitárias que exigem mais subsídios do Tesouro Nacional sejam prioridades o assessor econômico do PSL chegou a defender a privatização de todas as estatais para reduzir o endividamento público segundo Bolsonaro o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal e Furnas ficariam estrategicamente de fora a Caixa será presidida pelo economista Pedro Guimarães especialista em privatizações o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 indica que empresas como Eletrobras Serpro e Correios poderão enfrentar dificuldades de Caixa para o ano que vem são empresas que já adotam programas de redução de custos incluindo demissões ainda assim as estatais registraram aumento no número de funcionários segundo dados do Ministério do Planejamento no segundo trimestre deste ano o número subiu de 504,9 mil para 505,1 mil a despeito dos programas de demissão voluntária conforme o Estado de Minas a equipe de transição defende que a Eletrobras deve ser a primeira no processo a projeção é que a receita para a União chegue a 12,2 bilhões a Eletrobras adiou para o próximo dia 10 de dezembro o leilão da privatização da Amazonas Energia a Assembleia Geral Extraordinária da Estatal definiu que caso não seja vendida a empresa poderá ser liquidada em 31 de dezembro deste ano a Empresa Brasileira de Comunicação Empresa de Planejamento e Logística Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e a de Engenharia Construções e Ferrovias encabeçam a lista de empresas que podem ser vendidas ainda segundo o Estado de Minas 18 companhias dependem de repasse do Governo Federal consumindo cerca de 15 bilhões por ano também durante o período de campanha Paulo Guedes usava como estimativa a arrecadação de um trilhão para o Governo Federal levando em consideração a venda de todas as estatais o discurso de um trilhão não foi retomado pós eleição a responsabilidade de projetar esse valor passa a ser da Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização João um trilhão seria um dinheiro que poderia resolver muita coisa tem interessados em investir nas estatais brasileiras começando pela Eletrobras a regra geral tem porque essas empresas elas são tão déficit tão deficitária porque são mal administradas que usa a classe política usa como cabida de emprego usa para fazer maracutaia com empreiteira etc então isso aí acontece isso mesmo agora a hora que entra uma empresa séria uma empresa séria no comando dela quando foi privatizada a Vale você lembra da preservação da Vale a Vale era a joia da corona essa empresa é bem administrada mas era uma ova a hora que os caras sumiram chamaram os principais fornecedores da Vale e falaram queremos 30% de desconto nos contratos e os caras deram onde que iam os 30% sei lá para algum fundo não muito ortodoxo muito sério então privatizou ela funciona você lembra quando saiu a telefonia celular no Brasil era um privilégio ter um tijolão daqueles mas tinha que arrumar tinha que ter padrinho hoje não hoje democratizou todo mundo tem acesso a um celular por quê? porque há uma empresa há uma disputa de mercado entre as empresas privadas para oferecer esse serviço o que tem que ser feito é regras claras ferrovia por exemplo que é um negócio fundamental para o Brasil não precisamos melhorar o sistema ferroviário nós temos que as empresas são atuais concessionárias elas tem programas de ampliação de investimento tudo bem só que em 8 ou 9 anos não consegue conseguir retorno do capital então tem que ampliar o processo de concessão porém amarrar por exemplo nas ferrovias das ferrovias amarrar a figura do operador ferroviário independente que existe na Europa existe nos Estados Unidos ou seja empresas que vão pagar para a concessionária o uso da linha e vão operar vão transportar carga contêiner tudo o que tiver condição de fazer elas vão melhorar porque se não fica um monopólio troca o monopólio estatal por um monopólio privado que muitas vezes não vai funcionar para atender como precisa o país vai atender um grupo seja minério seja alguma outra coisa qualquer então nós temos que fazer isso e eu acho que botando gente competente o próprio o BNDES ele sempre ocupou um papel fundamental no processo de desestatização e no sentido de alavancar recursos para financiar parte do processo na mão do Levi é um cara sério é um sujeito que passou no governo da Dilma e não foi respingado pela salama que aconteceu no resto do governo dela então esse é um cara sério é um cara que tem experiência internacional busca investimento o Brasil é um país que vai ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo é um grande fornecedor de energia também são setores que vão atrair investimentos não tem a dúvida nenhuma como é que está o interesse do capital estrangeiro nesses investimentos desde que haja é só tu olhar os aeroportos brasileiros que foram que foram leiloados agora depois que ele deu uma limpada na casa empreiteira que comiam no prato da dona Dilma lá a hora que ele limpou vem empresa séria para assumir o comando e tem interesse o Brasil é um país que tem tudo para crescer nós temos energia temos terra temos gente temos tudo falta governo agora parece que está arrumando uma equipe boa tomara que dê certo eu torço para esse cara dar certo porque o Brasil precisa sair dessa desgraça de recessão de desemprego de baixo salário nós temos que o país crescer e a melhor maneira de resolver problemas econômicos é com o crescimento não é com o decreto não é com o lei e a privatização a transferência de um setor que está na mão do governo que é deficitário que é usado como máquina de troca de permuta na classe política para um setor que vai trabalhar que vai pagar imposto que vai gerar emprego que vai gerar renda é o caminho eu sou fã número um desse processo obrigado João bom trabalho intervalo comercial já voltamos mais pecuária de volta e com lentidão nas negociações o milho segue com forte alta em Campinas interior de São Paulo enquanto registra queda em outras regiões do país vamos direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias no centro de São Paulo a Sara traz agora os números atualizados para esta quarta-feira tanto do mercado do milho quanto também do suíno e do frango é com você Sara Olá mais uma vez Renata é cotação valorizada mais uma vez nessa quarta-feira hoje a alta do milho em Campinas e região falando do mercado doméstico conforme o indicador CPEA é de 0,75% no dia e com isso no acumulado do mês o milho volta a ter um acréscimo acima dos 10% 10,07% é a alta do milho no acumulado do mês de novembro que se encaminha para o final com mais essa alta diária hoje o preço da saca em Campinas e região interior de São Paulo é negociado por R$ 37,61 o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Rio Verde e Goiás também aponta para uma alta nesta quarta-feira a valorização de 1,75% eleva o preço da saca em Rio Verde para o patamar dos R$ 29 passamos para o mercado do suíno Renata que hoje tem uma queda de 0,31% no dia mas ainda acumula uma alta de 2,21% no mês de novembro com isso hoje o preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina aparece em R$ 3,24 falando um pouco do mercado de suínos com os novos focos de febre suína lá na China há uma tendência que o país aumente as exportações para lá e isso já aconteceu no mês de outubro quando houve um acréscimo nas exportações de carne suína brasileira em 8,1% falando a nível mundial e claro que a China teve um importante papel nisso então existe uma tendência que as exportações elas ainda têm mais um acréscimo por causa dessa peste suína desculpa peste suína africana que vem atacando a China já há algum tempo foram 70 focos mais de 1.600 animais tiveram que ser sacrificados 86 suínos testaram positivo para o vírus isso então faz com que a China que é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo tenha que talvez ampliar as suas importações o Brasil pode aí se beneficiar nisso só que ao mesmo tempo enquanto isso as exportações da soja brasileira para a China podem diminuir em contrapartida considerando que a soja ela é utilizada na ração animal e a China quase duplicou as importações de soja no mês de outubro por causa da disputa com os Estados Unidos e possivelmente esse cenário não se mantenha justamente em função de uma menor demanda por causa da peste suína lá na China bom termino com o mercado do frango que hoje conforme o indicador CP aqui para o estado de São Paulo tem uma queda de quase 0,5% no dia com isso o preço do frango congelado hoje aqui no estado de São Paulo está em 4,63 o quilo apesar da queda diária no acumulado do mês há uma valorização forte no preço do frango próxima dos 10% daqui a pouquinho eu volto para falar de Biseu e boa Renata é com você combinado Sara Sara Kischoff direto de São Paulo o agronegócio brasileiro responde individualmente por um quarto do produto interno bruto mas a sua contribuição pode ser ainda maior e mais decisiva sem burocracia este é o foco do plano agro mais no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento quem explica melhor é o nosso companheiro Eder Campos Você que é produtor sabe depois de dar duro no campo tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado são inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas são coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados mas também são muitas coisas ultrapassadas burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje mas isso mudou com o Agro Mais um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros em apenas dois anos o Ministério da Agricultura adotou mais de mil novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias tanto na comercialização dentro do país quanto na importação e exportação são soluções de diversos aspectos tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade o Agro Mais é isso são dois anos de avanços no campo e na vida de quem produz com benefícios para todos os brasileiros de volta agora com a previsão do tempo para o centro-oeste do país Áreas de instabilidade no centro-oeste do Brasil garantem as pancadas de chuva ao longo dos próximos dias além disso temos a formação de uma nova frente fria entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul que vai trazer uma chuva volumosa entre quinta e sexta-feira a expectativa é para volumes bem expressivos podendo até mesmo aumentar os índices de água no solo que diminuíram pelo estado entre Goiás e o estado do Mato Grosso a condição ainda é para índices bastante elevados em torno de 90 até 100% agora no primeiro período entre 29 e 3 do mês de dezembro a chuva ainda fica mais concentrada entre Goiás e o estado do Mato Grosso com acumulados chegando a 70 milímetros já no estado do Mato Grosso do Sul os volumes por enquanto não são expressivos a chuva que for mais volumosa ela ocorre de maneira pontual e de uma forma geral o estado do Mato Grosso do Sul recebe 30 milímetros em 5 dias a partir do dia 4 a chuva segue mais concentrada aqui entre o norte de Goiás e também o norte do estado do Mato Grosso também com volumes bem significativos e perde intensidade nas demais áreas do centro-oeste do Brasil e a partir do dia 9 a chuva volta a se espalhar aqui entre Goiás e o estado do Mato Grosso ainda com volumes entre 50 e 70 milímetros acumulados e o Mato Grosso do Sul só deve voltar a receber uma chuva mais expressiva depois de meados do mês de dezembro Obrigada Maria Clara agora vamos falar do Showtech 2019 O Sindicato Rural de Maracajú vai estar presente na feira à disposição dos produtores que precisarem de informações sobre os trabalhos de capacitação oferecidos pela entidade Acompanhe mais informações O Showtech 2019 vem aí e o Sindicato Rural de Maracajú estará presente no evento Eu vou conversar agora com o presidente Cristiano Bins para saber como será a participação do sindicato nesse evento Então estaremos com um stand lá no Showtech onde a gente vai estar atendendo os produtores mostrando o que o sindicato tem aí de treinamentos capacitações na questão da mão de obra que é de fundamental importância nessas atividades que vem sendo o foco principalmente do Showtech Então é isso a gente vai estar lá disponível um cafezinho um tereré esperando a presença aí do produtor para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas e estar atendendo no que for possível E como você avalia a importância desse evento tanto para os produtores aqui de Maracajú quanto do estado de Mato Grosso do Sul? Bom, o Showtech é o evento que vem trazer a difusão de tecnologia que é o que a instituição Fundação MS vem fazendo há muito tempo e é o que traz Maracajú num diferencial potencial produtivo dentro do estado até dentro do país Então eu atribuo isso que o Maracajú é hoje essa grande produção foi maior produtor de milho e soja no último ano então atribuo isso à Fundação MS e ao Showtech que vem trazer essas informações para o produtor Obrigado Cristiano pelas suas informações O Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro no âmbito da Fundação MS aqui em Maracajú José Cunha para o SBA Agora intervalo comercial no próximo bloco o fechamento no mercado boi gordo não sai daí São Paulo e na maioria dos estados brasileiros a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa 2018 termina agora dia 30 de novembro portanto nesta sexta-feira Mas como será que está o comércio de vacinas nesta reta final da campanha é o que você vai saber agora com o repórter Gustavo D'Angelo São Paulo encerra nesta sexta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2018 no estado que tem como objetivo imunizar todos os bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade Nós viemos até uma loja de produtos veterinários para saber como anda a procura pela vacina nesta reta final da campanha Por isso eu vou conversar agora com o Nilson de Alencar Buendia proprietário da loja e médico veterinário Nilson conta para a gente então com que intensidade os produtores procuraram a vacinação nesta segunda etapa da campanha Os produtores costumam trabalhar com o manejo sanitário vacinação de aftosa e outras necessidades aproveitando o manejo principalmente na primeira quinzena do mês na segunda quinzena já começa a diminuir essa intensidade e nesse momento já é bem baixo o movimento quanto a aftosa Nós tivemos nesta campanha uma característica bastante ímpar porque a vacina está sendo mudada recebemos essa informação dos laboratórios que trabalhamos ou seja essa vacina atual de 5 ml na próxima campanha será de 2 ml e não será mais aceita a de 5 ml então nós hoje estamos sem a vacina porque se sobrasse não teríamos condições de vendê-la na próxima campanha com isso alguns produtores ainda estão vacinando mas estão tendo um pouco mais de dificuldade de encontrar a vacina Tá certo Nilson obrigado pelas informações lembrando então que a vacinação é obrigatória até o dia 30 de novembro portanto nesta sexta-feira depois disso o produtor tem até o dia 7 de dezembro para comunicar a vacinação à defesa agropecuária quem não vacinar ou não comunicar a vacinação estará sujeito a multas Gustavo D'Ângelo para o SBA agora 7h21 no horário de Brasília um relatório do Rabobank aponta para um cenário positivo para a carne bovina em 2019 deve ser por isso que a Sara disse agora há pouco que as ações dos frigoríficos subiram e a gente vai voltar com a Sara para saber de quanto deverá ser o crescimento desse setor Sara pois é Zaidan para o ano que vem 2019 o banco holandês Rabobank estima um crescimento de 2% isso depois de um outro aumento projetado para esse ano de 4% mesmo esse ano mesmo com a Rússia fora das compras de carne bovina brasileira o que foi retomado agora no mês de novembro o Brasil exportou 1 milhão e 300 mil toneladas do produto de carne bovina entre janeiro e outubro ou seja, um crescimento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado então essas boas expectativas elas se devem muito às exportações mas também o Rabobank espera uma melhora no mercado interno com o preço da carne subindo no atacado Zaidan Boi gordo hoje hoje a rouba do boi gordo aqui no estado de São Paulo conforme o indicador CPEA está em 146 reais e 30 centavos há uma queda de 1,5% no dia e uma alta ainda no acumulado do mês de novembro alta de 0,79% no mercado futuro a rouba do boi gordo teve recuo hoje nos principais contratos mais próximos eu vou destacar o contrato com entrega agora em novembro mês vigente que tem o recuo de 0,44% nesta quarta-feira na Bolsa de Valores com isso o vencimento de novembro cai para o patamar dos 147 reais e 20 centavos em alta aparece o preço do bezerro hoje é em Mato Grosso do Sul com uma valorização de quase 0,5% em 1.240 reais e 61 centavos por cabeça no acumulado do mês bezerro tem uma alta de 2,61% conforme o indicador CPEA com isso eu encerro minha participação por aqui hoje Zaidan boa noite para você boa noite para você aí de casa e até amanhã Sara boa noite até amanhã vamos saber agora da Scott Consultoria como se comportou o mercado físico do boi gordo nesta quarta-feira Breno de Lima Olá a todos hoje eu trago informações a respeito do fechamento do mercado do boi gordo no dia 28 de novembro de 2018 o mercado do boi gordo está ganhando firmeza nas cotações isso que a gente observou no fechamento do dia 28 das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria a rouba subiu em 14 delas esse cenário de cotações em alta é reflexo da oferta que está diminuindo em função da menor disponibilidade de boiadas de coxo e isso tem dificultado a originação de matéria-prima por parte dos frigoríficos além disso com a entrada de parte do 13º salário e a virada do mês se aproximando a rede varejista sai às compras com maior intensidade a fim de aumentar os estoques para atender a maior demanda que está por vir e isso também colabora e dá sustentação para essas altas da rouba devido a essas altas as margens de comercialização das indústrias que fazem a operação de desossa tiveram retração e atualmente estão em 22% apesar desse patamar apesar dessa queda esse patamar está próximo à média histórica o que sinaliza que há espaço para as indústrias ofertarem preços acima da referência para a rouba do boi gordo caso haja necessidade aí no curto prazo Cotações do boi gordo oferecimento SEVA juntos além da saúde animal Então vamos as cotações com a apuração feita pela Scott Consultoria cotação à vista para o boi gordo que apura para uma boiada comum começando pela região sudeste do país onde teve alta de 50 centavos em Barreto São Paulo e Aracatuba fechando a 148 reais a rouba região sul teve altas também alta de 10 centavos no quilo no oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas também no Rio Grande do Sul região centro-oeste alta de 50 centavos em Campo Grande Mato Grosso do Sul 143 reais e 50 centavos e alta de 1 real em Três Lagoas também aqui em Mato Grosso do Sul região centro-oeste ainda na sua tela praça de Mato Grosso teve queda de 50 centavos no sudeste de Mato Grosso e alta de 50 centavos no sudoeste de Mato Grosso região norte alta de 2 reais no oeste da Bahia e alta de 1 real no oeste do Maranhão nas demais praças preços estáveis aí você acompanha a região norte a gente está falando região nordeste alta de 2 reais então na Bahia e alta de 1 real no oeste do Maranhão agora sim a região norte pra gente finalizar a apuração feita pela Scott Consultoria alta de 1 real em Paragominas Pará e queda de 50 centavos no sul do Tocantins Zaidan? pois é Renata a gente sempre diz que esses números da Scott Consultoria são preços à vista livres de fundo rural e significa uma base são a base de preço nas regiões pesquisadas significa que quem vendeu abaixo disso vendeu mal ou muito mal mas tem muita gente vendendo acima dos preços apurados pela Scott Consultoria que é uma boiada comum quem apresentou uma boiada diferenciada conseguiu negociar melhor com a indústria e a gente tem como base a nossa mais nova fonte de informação que é o GPB o balizador GPB do Grupo Pecuária Brasil que são pecuaristas que informam as negociações com as respectivas indústrias isso tudo é colocado numa planilha e divulgado e a gente divulga aqui alguns desses negócios porque a planilha é muito detalhada não daria para a gente pegar todos os detalhes o Luiz Zillo que é o diretor técnico do GPB informa que desde a segunda-feira agora em São Paulo os preços estão firmes e muitos a maioria mantida na casa dos R$ 150 a arroba a gente viu a apuração da Scott agora falou em R$ 148 a arroba mas muitos pecuaristas de São Paulo informaram preços na casa de R$ 150 nós separamos as informações do macho inteiro em São Paulo vamos colocar na tela aí você tem o valor base R$ 150 é uma média considerando a semana de 22 a 27 de novembro das informações dos pecuaristas ninguém recebeu aliás recebeu sim muita gente recebeu premiação de R$ 6 olha só R$ 6 por arroba de bonificação quer dizer o valor total R$ 156 teve muita gente que negociou a esse valor no estado de São Paulo pagamento em sete dias escala média nove dias e em geral abate marcado para o dia 5 de dezembro esse é o macho inteiro no estado de São Paulo vamos ver em Goiás temos também as informações dos pecuaristas goianos para o GPB o macho inteiro R$ 140 teve gente que vendeu com premiação de R$ 3 por arroba portanto um total de R$ 143 por arroba pagamento em 30 dias com uma escala média de 10 dias e muita gente que informou tem o abate já marcado para o dia 5 de dezembro vamos ver agora novilha novilha de 10 a 15 meses no estado do Mato Grosso pode colocar a tela para a gente pecuaristas que venderam novilha de 10 a 15 meses no Mato Grosso informaram o valor base de R$ 145 com forma de pagamento 30 dias e essa informação já dá conta do abate já realizado no dia 23 de novembro teve gente que fez esse negócio lá novilha a R$ 145 agora para a gente finalizar macho inteiro no Paraná valor base R$ 158 sem premiação pagamento à vista com 7 dias de escala abate marcado para o dia 3 de dezembro informações dos pecuaristas que são cadastrados no GPB é o grupo pecuária Brasil o mais pecuária termina aqui muito obrigado pela sua audiência voltaremos amanhã 5 para 6 no horário de Brasília aqui pelo canal do Boi tchau Renata tchau Zaidan boa noite a todos que acompanhou o Mais Pecuária desta quarta-feira fica agora na sequência com o Eder Campos com o Na Batida do Martelo até amanhã Tchau 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 Tchau